Ó, foco PF e PRF. Vamos lá. As grades vão ser da PR e da PRF. Cara, eu já vou tirar um monte de dúvida de vocês, tá? Quem vier pra cá já vai vir focado nesses dois grandes concursos. Mas aí vem a pergunta lá. Aí vocês podem escolher pra responder, tá? Um dos dois. Ah, Ivan, mas beleza, eu vou fazer PF e PRF, mas eu tô aí há seis meses, saiu um concurso de Polícia Civil, quero fazer. Dá pra fazer, com certeza, pô. O cara consegue pegar as matérias ali semelhantes, se a gente for aí, português, a parte básica, português, constitucional, administrativo, assistimológico, informática, penal, processo penal, basicamente está em qualquer prova de concurso de Polícia Civil. É claro que um concurso, uma matéria ou outra, vai estar diferente no Estatuto Estadual, mas isso a gente consegue tirar ali pra estar aberto tranquilamente. Sim, só que também tem uma questão de não ter milagre, né, Ivan? A gente fala assim, cara, essa é a proposta já, inclusive, que tem no Somais, pra que você mire nas grandes e no decorrer do processo de preparação, você consiga efetivamente estruturar a sua preparação de tal forma que cada edital que saia, você enxergue ele como uma oportunidade. O que tem acontecido muito? 2021 e 2022, né, esse início de ano já, a gente teve muitos concursos, muitos concursos de Polícia Militar, Polícia Civil, etc e tal. Só que tem muita gente correndo atrás do rabo. Tem gente que não passou em 2021 na PF, PRF, DPEM, PCDF, PC Alagoas, por quê? Porque a cada momento que termina um projetinho de curto prazo, ele já vai pra outro. Essa proposta aqui, do presencial, por sua vez, ela vem pra te dizer, cara, você vai ter uma base tão sólida que no decorrer da jornada, você vai avaliar. Será que já tá no momento de eu fazer essa prova ou não? Mas o ponto é esse. É ter essa perspectiva de que se concentrar nesse processo de fazer a base vai dar certo pra qualquer outra. Você quer ver a responsabilidade? Nossa, o Nacano pegou um ante. O Nacano tá me orientando, só vou fazer um corte. A gente tem dois alunos do presencial que são irmãos, são amigos do Jota. E os dois passaram na Polícia Civil. Eles eram no presencial aqui. Um passou no Mato Grosso. No Sul e outro no Paraná. E no Paraná. Aí, o Jota que foi pra PRF, o Jota é muito a nossa essência, né? E o Jota tava lá dando um conselho pra eles. Não assume, não assume, não assume. E pega o Nacano no meio. Aí, o Nacano foi, cara, essa é a grande magia de você ter a gente aqui pra orientar. Eu posso ter um pensamento. O do Nacano tá completamente correto. O Nacano bateu na veia. Ou seja, eles, cara, tão focados já tem um tempo, eles eram do nosso presencial e já estão de volta no presencial. Deve até se matricular no presencial. Aí, eles estavam em dúvida assim, não assumo ou assumo? Ou seja, eles estavam estudando pra Polícia Federal e Rodoviária, passaram na Polícia Civil, não passaram na Federal desse, e eles estavam assim, assuma ou não assuma? E aí, o que você falou pra eles? Eu falei assim, eu peguei a minha experiência sem saber, sem conhecer a vida deles, se tem condição financeira ou não. Eu assumiria, por quê? Eu acho que a experiência que o cara vai levar de passar por um concurso de Polícia Civil é algo que ele não vai ouvir ninguém falar. Ele vai passar por aquela experiência. É claro que tem esse outro lado. Ah, mas o cara tem condição, ele consegue permanecer estudando e por mais que tenha passado, não assumir. E eu falo isso, e voltando naquela pergunta do presencial, quando eu comecei em 2010, você lembra? Eu comecei na turma do DPEM, PF, PRF e DPEM, que a gente abriu, a primeira turma que você abriu em março de 2010, no presencial. Final do ano, em outubro, eu fui aprovado na Polícia Civil de Santa Catarina. E eu lembro que a gente fez um plano de ação ali antes da prova, quando saiu o edital. E aí, vocês vão fazer essa prova? A gente olhou o edital e falou, cara, tudo que está no edital, a gente já estudou, tirando lá o Estatuto Estadual. Então, dá para estudar sim. Aí, a opção de você assumir ou não fica com você. A gente não pode, a gente orienta. Eu falo por mim, porque todos os concursos que eu passei, eu não assumi o de Santa Catarina, por exemplo, o que eu tinha sido chamado aqui no Paraná. Mas eu assumi todos, desde Prefeitura, gente de Trânsito, Samu, motorista de ambulância. Motorista de ambulância, mas a experiência que eu tenho, ninguém me contou. Eu fui lá e vivi ela. E eu acho que o cara chega numa fase da preparação, que trabalhar não prejudica, não. Trabalhar ajuda. Só que essa imersão aqui do presencial, é interessante que você falou da atmosfera, enfim, do que o cara vai estar inserido aqui. Se você vem com esse propósito, realmente, com esse foco, eu acho que alguns não vão assumir realmente. Porque o cara vai falar assim, eu não vim para ter um carguinho, para ter um negocinho. Não, eu vim para ter um topo. Eu estou com a ideia fixa de ter o filé mignon.